Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta sexta-feira. 73% da nossa energia vem de hidrelétricas, ou seja, não polui o ambiente. E essa geração limpa no Brasil é três vezes maior do que a média de todos os países do mundo. E também, água para produzir. 130 mil agricultores familiares que moram em regiões castigadas pela seca agora têm cisternas para garantir a colheita. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!